MC Magrinho Te fala nesse instante Te fala nesse instante Vai sentar na vara Vai sentar na vara Já tô ficando maluco Caralho, é se o bode não resiste Vai sentar na vara Tenta, 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 tenta na vara Tenta, 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 tudo novinha Bota pros fãs por cima da rola Bota pros fãs por cima da rola Vai sentar na vara Tenta, 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 tenta na vara Torovinha se liga Torovinha se liga Forta pros fãs por cima da rola Bota pros cima da rola Bota por cima na rola Já tô ficando maluco Tenta com tudo novinho Vai tentar na vara MC Magrinho Te fala nesse instante Vai sentar na vara Vai sentar na vara Já tô ficando maluco Caralho, assim o bode não resiste Vai sentar na vara Vai sentar na vara Tenta com tudo novinho Vai sentar na vara Tô novinha Se liga Se liga Se liga Bota por cima na rola Bota no cima da rola Bota no cima da rola Já tô ficando maluco Tenta que tudo no aviso Vai tentar na vara É o L Música, acesse e escute E aí meu parceiro Leandrinho Terror de Youtube Terror de Youtube Terror de Youtube Terror de Youtube